Mãe do céu, oi, tenha cuidado nas galinhas, cuidado nos bichos, cuide da casa bem, que eu vou trabalhar lá em Zé da Penha. O que for de serviço eu faço, eu quero saber se eu ganho dinheiro pra modificar comer a filozinha, a Jurema e a Thalita. Cuidado, cuidado na Thalita, ela não tá aqui. Escuta aqui, papai, você não abar com Deus, só vim, eu compro sete dinheiro, viu? Não vim até dinheiro pra casa não, viu? Eu garanto, você não ia barato, viu? Adeus, Jurema. Adeus, pai, trabalho, tem muito, viu? Tá bom, viu? Pode, papai, pode trabalhar, viu, que agora eu tô com as fome. Eu garanto, eu sei que eu só venho com dinheiro e tem outra coisa, viu? Eu só venho de hoje há quinze dias, se der certo, viu? E quando eu chegar o abraço vai ser maior, viu, minha velha? Ai você passa, papai, não que passar, trazendo dinheiro não importa? É verdade. Que dia você passa por lá não, viu? Tá bom, eu posso passar por lá não, viu? Vai lá, vai lá, vai lá, papai, vai lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Acabou, acabou, acabou! Cuidado, papai, papai! Cuidado, papai! Chefei! É chutei pulo desse papai! Ah, velha cheirosa da gota serena! Que novinha! É papai! Eita, Loreminha, dê um abraço, Loreminha, tá bom demais, viu? Ai, minha coruca! Trabalhei 15 dias do céu, trabalhei 15 dias, o patrão muito bom pra eu, agora o sofrimento lá era grande, até fogo eu carreguei nos pinhatos, fila menos, foi! Ganhei 1.500! Tá aqui, minha coruca, tá aqui, todinha, olha, pode ficar todos vocês, ah mamãe, agora, agora vocês já estão com dinheiro no bolso, do céu também já tá com dinheiro também aí, vocês duas, vamos dormir todas as duas, viu? Agora! Vou dormir pra dormir e vamos minha velha pro quarto, vamos! Papai, lá não tem costume de dormir essa hora não, vou dormir essa hora não! Agora que é sete horas, papai! Hummm! Sete horas eu saí lá dizendo a penha onde eu tava trabalhando! Eu vou dormir essa hora não! Olha, vai dormir! Olha, vai dormir! Vai dormir! Vai dormir! Ah, minha menina! Eita! Hummm! Quebrei um dedo! Hummm! Quem foi o irresponsável que botou esse cacete aqui? Hummm! 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 Mesmo não calo! Ainda vai ter uma bota ainda! Pau! Pera aí, minha coruca! Eu vou apagar o bico aqui! Paga o bico, velho! Hum? O bico! Tá bom! Seu Mané! Oh! Seu Mané! Seu... Seu Mané! Diga que eu não cheguei não! Ele não chegou de não, Seu Antônio! Ele chegou porque o saco dele tá aqui do lado de fora! Ai, Mané! Fechou o saco lá de fora, Mané! Você deixou o saco lá de fora? Oh, Seu Antônio! Oi! Você que disse que não tá... Olha, do céu não disse que você não tava aí? Ô, velho querida! Seu Antônio! Oi! O cacou secou! Se você quer... Se você quer alguma coisa, eu vou abrir aqui um pouquinho da janela para entregar alguma coisa que você precisar. Você quer dinheiro, é? Não! É porque eu vim só conversar com você! Pera aí! Não quero perguntar a você como foi o trabalho lá, se você se deu bem, se trouxe muito dinheiro, se arrumou alguma coisa por lá! É... Seu Antônio! Ai, viu! Você deixou o saco lá de fora! E aí, velho? Foi... Como foi lá? Foi tudo bom? Ah! Foi lá! Foi lá! Foi bom, Seu Antônio! Foi bom! Mas eu não queria conversar mais você agora nesse momento, não! O que foi, Rosinha? Sem você por aqui... Essa hora, Rosinha! O que aconteceu, Rosinha? Ah! Eu tava olhando na lua! Aí bati com o dedo nesse caceta aqui, Seu Sérgio! Rosinha, você tenha cuidado, Rosinha, que aqui tem um homem encherido, Rosinha! Você abra do oi! É verdade, Rosinha! Aqui é cheio de homem encherido! E eles quando vêem uma mulher só, é doido por fazer aquilo! Que eu não vou nem dizer! Aquilo, Seu Sérgio? Sim! Seu Sérgio, depois eu vou esperar aqui! Rosinha, não teme não, Rosinha! Você... Eu... Eu... Eu não tô dizendo nada! Eu tô avisando a você! Se você ficar... E amanhã você vai ser todo estrambelado aí... Eu não me importa não, viu? É! Aí você não vai não? Vai não! Vai não, Seu Sérgio! Bora, bora! Pode vir! Eu não entendi disso! Eu tenho que trabalhar aí, vindo meu! E aqui em casa, quase quatro horas eu ir! Aposto tenha uma boa noite, que eu vou embora, viu? E fica aí, viu? Mas, Deus do céu, eu vou embora! Tenha uma boa noite, cê mané! Vambora! Deixar esse pobre dormir! Se dormir! Cadê o pinico? Tá aqui pra dar uma, mané! Mané! Ô, Seu Mané! Ô, Seu Mané! Ô, Seu Mané! Seu Mané! Seu Mané! Abra a porta aqui, Seu Mané! Que eu tô morrendo de saudade de você, Seu Mané! Abra a porta, rapaz! Seu Mané! Tá cedo ainda, Seu Mané! Você, Seu Mané, não tá com cara de quem tá com chão, não, Seu Mané! Seu Mané! Que jovem! Seu Mané! Seu Mané! Seu Mané! É, eu acho que isso quer dizer ou não? Seu mané? Oh, seu mané! Abra aqui, seu mané! O que é? Seu mané, eu vim, seu mané, pra mim dormir, seu mané. Oh, fria! Eu já vim trazendo com uma ralharada, eu vim trazendo na rede, ó. Vou arrumar ela já, já. Vixe, mané, que delícia, mané! Cachorro! Eu vim buraco, cachorro! Brincadeira, rapaz! Brincadeira, uma coisa dessa! Só tem essa banana aqui em casa? Fala, eu achei primeiro, viu? Me dá uma mordidinha? Não, você vai comer toda! É, não, é só uma mordidinha, eu juro, é só uma! Oh, eu vou dar! É só uma! Eu acho que agora, nós vamos ter um sossego e ninguém vai empatado em nós dormir, não! Vamos ver se nós dormimos, ou a hora mesmo, mulher! Vai, mané, vai dar, mané! Vou apagar aqui a luz! Eu dormi já, tá apapado, mané! Vamos me rastrear! É só uma montagem para ter bem! O que é isso, mané? 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 Pera, 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 pera! Pera, pera! Pera, pera! Pera, pera, pera! Pera, pera! Pera, pera! Pera, menina! Pera aí, fogo, um burro! Fala, fogo, um chauré! Me diz uma coisa! E que, que briga é essa? Por que essa briga? É, 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 é problema! Ai, pai! Ela comeu a minha banana! Todinha! Só deixou a cara! Com bacon! Com bacon! Com bacon! Pera aí, filó! Fica aí, galera! Que eu agora, talvez eu não venha! É mais nunca! Tem como!